A nossa meta é que a gente possa produzir um alimento mais sustentável, mais saudável para o nosso mundo. Obrigada, Fernando. O mais importante, estão envolvidos os maiores produtores de rio verde, uma liderança jovem, e também mirando as necessidades que o mercado impõe nessa quadra pós-pandêmica. Bom, o próximo é a Silvia. Você conseguiu resolver, Aldo? Eu acho que vai travar novamente, mas bora tentar aqui. Então, vamos colocar. Depois de todo mundo vai receber os vídeos e a gente vai fazendo essa tradução ao vivo aqui. Bora tentar colocar? Se você acha que vai travar, vamos perder tempo. Então, certo. Tenta fazer uma experiência fora dessa rede aqui para ver se funciona, depois a gente fala. Bom, a Silvia. Silvia é a chefe-geral da Embrapa Informática, que tem a missão de trazer um copioculoso do projeto SEMIAR, que ele já produz em parceria com o CPQD. Silvia, por favor, um resumo. Dois minutos. Bom dia a todos. Bom dia, ministro. Alisson Boninelli. Também em nome do coordenador Evaldo Velelo, professor Evaldo Velelo, eu cumprimento a todos. Bem, o nosso grupo de trabalho, na verdade, envolve a Embrapa, CPQD, Instituto Eldorado e Exalc e USP. A gente tem um grupo que vem discutindo a questão da conectividade, como isso pode impulsionar e ajudar a fomentar novas tecnologias nas cadeias produtivas. Então, a nossa proposta é, a partir dos polos demonstrativos que a gente tem, identificar as demandas dos produtores rurais nesses polos demonstrativos, e daí a gente identificar quais são os gargalos de conectividade e fazer os experimentos, os pilotos ali de conectividade, seja envolvendo outros atores do ecossistema, como, por exemplo, operadores ou provedores locais, startups, empresas, para movimentar e fomentar aquele polo demonstrativo. A ideia é criar um polo de referência no local, dependendo da cadeia produtiva, do sistema de produção, que possa depois, então, servir de referência para outros polos demonstrativos. É um projeto... E aí, sim, naquela visão de levantar as demandas a partir dos produtores rurais, pensando sempre no consumidor final, né, que hoje ele é muito mais exigente, preocupado aí com nutrição e saúde, com a questão da sustentabilidade, da restaurabilidade, origem dos produtos. Então, como trazer essas novas tecnologias para agregar valor e a conectividade para fomentar tudo isso. Esse é o nosso principal desafio aí, junto com todos vocês. Essa iniciativa, ela partiu de um projeto que a gente tem em parceria com o CPQD, que chama CEMEAR, né, que é um projeto que a gente começou a ver que, para impulsionar as novas tecnologias na agropecuária brasileira, a gente precisava também se aproximar deles, fomentando essas tecnologias digitais. Então, levantar as dores, quais são as principais demandas, levantar quais são os principais gargalos de conectividade e fazer também a capacitação, tipo uma inclusão digital também desses produtores. Desde o pequeno produtor, precisa de uma capacitação digital mais básica, até aquele médio produtor, onde ele já tem, né, o grande produtor, onde ele já tem mais condição de adotar novas tecnologias, mas fazer um fomento, discutir essa questão. A gente tem dois pilotos hoje, uma na região de Caconde, com café, tá, na micro região de Caconde, com café, onde a gente vem fazendo esse trabalho, levantamos, e temos outro hoje na região também de São Miguel Arcanjo, na cadeia Hortifruticultura, que a gente já vinha fazendo no âmbito do CEMEAR, e agora a gente está trazendo e adaptando essa proposta, nessa metodologia, aqui para o projeto Biomas Tropicais, né, aqui no âmbito do Fórum do Futuro. É uma equipe, eu vi que meus colegas que estão coordenando esse processo, o Paradiso, do CPQD, o Fabrício, o Bertuzzi, do Instituto Eldorado, e o Rodrigo, aí, da Exalc, USP, eles estão participando ativamente dessa discussão, a gente está junto aí, e a ideia é fomentar, e agora, no segundo passo, seria discutir, né, essa proposta com os atores locais dos polos demonstrativos, aí nos três biomas, né, Amazônia, Tatinga e Serra. Obrigado imensamente, Silvia. Eu só queria comentar o seguinte, a tecnologia está pronta, é só uma questão da gente juntar essas forças de rias e realizá-las. Agora, em Rio Verde, a gente descobriu, por exemplo, que a maior demanda dos produtores, hoje, é segurança pública, que com a ferramenta de comunicação em todas as fazendas, seja uma coisa até simples de resolver. Então, o projeto, quando ele se associou ao Fórum, a nossa missão é emprestar valor percebido para os produtores, para as pessoas como um todo. Nós não podemos entregar mais sustentabilidade, alimentos mais saudáveis, sem conexão. E é isso que a gente pretende fazer como um modelo demonstrativo. Estóiço, está aí, não está? Está, por favor. Eu vou fazer um resumo do Estóiço e penso que você seja bem breve, Estóiço. Estóiço é um dos maiores especialistas do Brasil em aferição e monitoramento de emissão de gases. Às vezes, por exemplo, no polo lá do Catinga, isso não é importante tecnicamente, porque ali não tem uma grande produção de gases. Agora, nós não temos condições de fazer um projeto dessa envergadura sem dialogar com a manchete do New York Terms, que três vezes por semana é aquecimento global. Então, é fundamental que a gente tenha não só a parte de aferição e controle, mas também de mitigação articulada com todas as ações de desenvolvimento do polo. Estóiço, por favor. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Bom, Fernando, você resumiu muito bem. Eu acho que a ideia nossa é justamente incluir essa temática nesse projeto maior dos biomas tropicais. Você colocou muito bem. Quantificar essas emissões é o primeiro passo, entender quais são as emissões de gases de efeito estufa que estão associadas a essas iniciativas. E quando a gente fala em iniciativa, o Fernando me chamou muita atenção. Não é simplesmente a tecnologia, mas tudo aqui que está em volta. Então, a gente avaliar essas emissões de gases de efeito estufa nesse processo todo. Lógico que isso é o que vai permitir depois traçar estratégias de mitigação, avaliar necessidade de medidas de adaptação. Enfim, e aí sim traçar todas essas condições associadas às emissões de gases de efeito estufa, aquecimento e mudança climática. Começando, o Fernando colocou lá a iniciativa no Ceará, mas que isso sirva também de modelo para as outras iniciativas do projeto. É isso, Fernando? Muito obrigado, professor. Confiamos muito que esse projeto vai dar muito certo aí na sua área. Agora, o Lucas Leite, da Embrapa Agroindústria, no Ceará, junto com o pessoal do SEBRAE, desenvolveu um projeto que a gente chama de tecnologia âncora, com contribuição final e validação pelo Siqueira e pelo Pedro Abel, que consiste em trabalhar o replantio de uma área de caju consorciada com ovinos e mel. Essa é apenas a porta de entrada. Na verdade, o Brasil já está importando castanha da África, os espécies de cajus estão velhos e a atividade não espalha desenvolvimento porque ela não escala. Você não tem nem cadeia de frio para usar a polva do caju. É um troço quase primário, precário. Queria que ele falasse um pouquinho sobre isso, mas nessa visão não técnica, Lucas, mas estratégica. Bom, bom dia a todos. O bom do Fernando é que ele já sumariza tudo o que a gente vai falar, então fica mais fácil. Bom, gente, essa proposta, como o Fernando colocou, está sendo trabalhada pela Embrapa, e o SEBRAE-Ceará, diante dessa problemática da atividade semi-extrativista da caju-cultura no Estado do Ceará e no Nordeste, como um todo, que ainda apresenta o cajueiros comuns, senescentes, praguejados, com baixíssimas produtividades, com aproveitamento focado apenas na castanha e com elevado desperdício do pedúnculo, que é a maçã do caju. Quer dizer, tudo isso tem proporcionado uma descapitalização de milhares de caju-cultores, fechamento de fábricas, de processamento de castanha, e mais recentemente até a dependência de importação de matéria-prima da África para viabilizar o funcionamento das poucas unidades fabricas que restaram. Então, essa proposta de transformação dessa realidade está centrada na diversificação produtiva da caju-cultura, utilizando-se o cajueiro anão enxertado, associando atividades de produção de forragem, criação de ovinos, criação de abelhas, com aproveitamento integral da produção e reflexo direto na elevação da produtividade e rentabilidade dos produtores, transbordando para a cadeia produtiva industrial, em termos de geração de renda, de empregos e de divisas com sustentabilidade. A proposta escolheu o polo como plataforma os municípios de Beberibe, Cascavel, Fortim e Aracati, aqui no litoral leste do estado do Ceará. Esses quatro municípios têm hoje em torno de 20% da área cultivada com cajueiro no Ceará e respondem por quase 30% da produção. E essas ações de renovação da cultura não implicam em nenhum desmatamento. A ideia é aproveitar toda a área de caju-cultura tradicional, que está obsolescente, e, com isso, a gente pode também trabalhar uma reestruturação que agregue valor junto a atividades potenciais, como gastronomia e turismo regional. Então, em suma, é uma ação integrada que envolve vários parceiros voltado, então, para a integração dessas atividades com aproveitamento integral e sustentabilidade. Obrigado, Lucas. Muito bom. Agora, vamos ver a professora Vera, da USP, que comanda o projeto de polinização e mel. É uma escala muito maior do que simplesmente produzir o mel. E é o tipo de projeto que eu coloco que a gente pretende aterrissar, seja em Rio Verde, na Amazônia, ou na Catiga, da mesma forma. Professora Vera, por favor. Então, bom dia a todos. Eu gravei um pequeno vídeo para falar desse assunto, mas, na verdade, a polinização é muito importante para as culturas do Brasil, e nós podemos, então, associar a polinização às abelhas que produzem mel, que são poucas espécies, mas, para largas áreas, a principal abelha é a apis perifera. Você vai passar o vídeo, Fernando? Não, nós estamos com problema técnico, e depois todo mundo vai receber o seu vídeo, tá? Tá bom. Então, o que eu queria dizer é que há um enorme campo para trabalhos de polinização de culturas. Nós temos várias das culturas brasileiras que dependem de polinizadores ou são otimizadas por eles, e daí seria uma possibilidade de, com o mesmo insumo, nós aumentarmos a produção de grãos, de frutos na área, de melhor qualidade, de maior tempo de prateleira e com maior rendimento para os agricultores de modo geral. Então, a polinização já é um insumo essencial em todos os lugares do mundo atualmente, e no Brasil ela começa a ter os seus primeiros impactos através da lei dos serviços ambientais e de algumas aplicações. Quero dizer que, nesse caso, ciência e aplicação estão juntos. Inclusive, no centro de síntese do CNPq, foi feito um mapeamento recente que saiu nesse mês de agosto do Brasil inteiro, de todos os municípios, e da sua dependência de polinizadores para aumento de produção agrícola. Ok, professor, muito obrigado. O pessoal da Amazônia está aguardando a sua contribuição com entusiasmo muito grande, vai ser legal. A Márcia Azevedo, que é pescadora no ICAMP e que trata de educação básica, ela está em aula, então vou falar em nome dela. A ideia é a gente trabalhar uma escola para criar um modelo, como é a nossa missão em todos os segmentos, de gestão da visão da ciência integrada inserida na escola básica. Por trás disso, vai ter um movimento que será puxado pela balda para que vocês todos, e a ciência brasileira em geral, voltem à primeira escola para fazer uma palestra sobre a sua trajetória. Isso, se a gente conseguir animar com a audiência científica no Brasil inteiro para fazer isso, a custo zero, já será de grande contribuição para assinar como perspectiva de carreira a ciência, para mudar a forma como a ciência é vista, segmentada, encordadinhos na educação básica, e permitir a construção de uma visão de sociedade orientada pela base científica. Você quer falar um pouquinho disso, Oswaldo? Eu queria aproveitar... Já terminaram todas as falas, não, né? Não, daqui a pouco eu te sinto de novo. Mas esse aí é um esforço grande que a gente está juntando esforços aí, pessoas, ideias, para trabalhar um pouco a questão da ciência no ensino fundamental, no ensino básico, né? porque a gente, a divulgação científica é muito importante, a gente continua atuando, mas há uma percepção de que a gente precisa levar a ciência ao conhecimento dos pequenos, porque é daí que irão surgir os novos deputados, os novos dirigentes, né? E nós temos exemplos espetaculares no Brasil de ensino de ciência no ensino básico, mas de uma maneira geral, ele é muito... deixa muito a desejar, de uma maneira geral. Então, nós estamos preocupados em fazer um trabalho que amplia, que possa ampliar com a ajuda dos cientistas, dos pesquisadores, de todos nós, né? Uma ação relativamente simples, mas que pode ter um grande impacto nos mostrando como exemplos àqueles pequenos que frequentam hoje as escolas que nós frequentamos no passado. Então, esse é um trabalho que o Fernando, o Fórum do Futuro, tem se empolgado muito, as ideias estão aparecendo com mais clareza e nós vamos lançar esse programa muito breve. Obrigado, Evaldo. Agora eu vou chamar o Braulio. O Braulio, você sabe, é um nome internacional nessa área de biodiversidade e ele participa de um grupo que envolve a professora Fátima de Labras, o Paline de Viçosa, a Madeleine, a Elaine. E essa turma tem uma visão de agricultura regenerativa bem ampliada, mas para efeitos de eficácia, a gente vai começar bem pequenininho com a proposta de fazer a correção de ABPs. que o professor Braulio conecta de uma forma espetacular com o Glasgow, que vai ser a reunião da COP26. Por favor, Braulio. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Então, o vídeo que eu gravei chama a atenção de que as duas grandes questões ambientais internacionais do momento que tem a ver com sustentabilidade são a agenda do clima e a agenda da perda da biodiversidade. E chamei a atenção de que iniciativas como essa de restauração de áreas de preservação permanentes, previstas pelo Código Florestal, oferecem uma oportunidade enorme para o Brasil para promover sequestro de carbono. Então, o Brasil é um dos países que tem maior potencial de sequestro de carbono no mundo e a restauração de áreas já previstas no Código Florestal de que tem que ser restauradas podem ser priorizadas. E isso também beneficia a agenda de proteção da biodiversidade. Então, e além do mais, beneficia a agenda de água. E o Brasil está enfrentando essa crise hídrica que também está associada com a questão de desmatamento e associada à questão de aquecimento global. Então, são três grandes agendas que essas iniciativas locais de restauração de APPs podem, se houver ganho de escala, trazer um benefício, além do benefício local, um benefício em escala planetária. Ao nível local, obviamente, que o benefício, por exemplo, do aumento da taxa de polonização, que a Vera mencionou, e também o benefício do aumento do controle biológico natural, que reduziria custos para os produtores rurais. Eu queria terminar chamando a atenção de um artigo que foi publicado há uns três meses atrás, na revista Nature Food, o artigo é chamado Landscape Complexity and US Cop Production. Eles correlacionaram as taxas de produtividade de milho e trigo em todos os Estados Unidos, cobrindo mais de 3 mil municípios e comprovaram que aquelas áreas de plantações de milho e trigo que estão dentro de paisagens mais complexas com vegetação natural, têm mais de 20% de produtividade sobre aquelas outras áreas de lavoura que não têm esse benefício de paisagens complexas. Então, esse é um tipo de pesquisa que eu acho que a gente precisaria divulgar e reproduzir aqui no Brasil e isso para milho e trigo que não se beneficiam da polonização por animais porque são polonizados pelo vento. Mas, imagina as culturas que o Brasil tem tantas que são polonizados por animais. Então, certamente, o benefício seria muito mais do que 20% em termos de produtividade. Obrigado. Obrigado, Paulo. Agora, nós passamos a... Eu vou fazer um resumo. O Eduardo Matos da Embrapa foi quem desenvolveu o plano de negócio da Embrapa. Na verdade, a gente está traduzindo como plano de metas. Cada um desses projetos terá metas, etapas definidas, quantificadas e será principalmente alvo de auditagem. A ideia de conectar os polos demonstrativos com a ciência internacional é muito mais no sentido de que eles participem, chancelem e sejam vocalizadores disso lá fora, do que provavelmente de contato com a ciência tropical, já que isso aí vocês são os melhores do mundo. Agora, essa parceria com o mundo externo, o professor Doval trouxe Wagner no nosso último seminário tivemos sete universidades, a Flórida, Davis, essa parceria concreta que vai ajudar a mudar a imagem, pelo menos no nome da comunidade científica. Esse trabalho passa por aferição, transparência e conexão direta dos projetos com os consumidores. Bom, os projetos iniciais são esses. Agora, eu queria ouvir o pessoal que é candidato a ajudar a que esses projetos se efetivem concretamente. Evaldo, eu posso deixar você por último antes do pão nele? então, eu pediria aqui o representante da FAO, Rafael Zaval, o Kierka está aqui também, mas, Rafael, podemos contar com a FAO? seguro, como te conozco, Fernando, eu gostaria de destacar três pontos. Primeiro, é urgente para o Brasil de evidenciar, de mostrar que no Brasil temos agricultura nao desmatadora, agricultura sustentável, para diminuir a fama, a reputação do Brasil. Punto número dois, e um parênteses, essa reputação da fama também tem muitos interesses comerciais de outros países, temos que ser realistas. Punto número dois, algo que que há mencionado os colegas e, sobretudo, o Braulio, não esquecer que este ano começa a década das Nações Unidas para a restauração dos ecossistemas degradados, eu acho que estamos ante uma ótima oportunidade de construir com FAO, com IICA, com SEBRAE, com Embrapa, um projeto dentro dessa década e que pode ser financiado pelo Adaptation Fund. Creo que estamos com uma ótima oportunidade e com te conozco, por suposto, para trabalhar conjuntamente e, finalmente, também destacar a cúpula mundial dos sistemas alimentares, o World Food System Summit, que vai levarse a cabo este mês de setembro, nas próximas semanas, e uma das conclusões seguramente vai ser a importância dos sistemas alimentares de circuito curto, de baixa, pegada de carbono, de baixa, pegada hídrica, e isso é fundamental em um país como o Brasil. O Brasil, a diferença de outros países de Latinoamérica, é um país onde a maioria da população não mora em las megacidades, a maioria mora em cidades pequenas e médias. e nessas cidades pequenas e médias, é ainda mais importante gerar equilíbrios, balance entre o urbano e o rural, e também entre, favorecendo a geração de sistemas alimentares de circuitos curtos. Então, eu acho que estamos ante uma ótima oportunidade para mostrar um Brasil diferente ao mundo e também gerar uma nova cultura cidadana dos biomas tropicais dentro do Brasil. Muito obrigado, presidente. Vocês todos que, de alguma forma, são sponsors, vão receber os projetos que foram montados no detalhe para a gente iniciar uma negociação sobre quais projetos vocês acham importantes. O que vocês viram aqui foi um leque de oportunidades. O próximo passo é vocês entenderem cada projeto, analisarem e a gente partir para a execução. Se a gente conseguir chegar em outubro com projetos executivos na escala de 12 meses para começar o processo seria o ideal. Então, se o senhor permitir, eu já vou entrar em contato com o Kianca para a gente analisar quais são os pontos que podem direcçar mais a vocês. Por supuesto, Fernando, um detalhe, somente, bueno, además de saludar a todos os amigos que desde a pandemia não nos vemos, sobretudo o professor Durval, Gabriel de Lica, colegas de Embrapa e de Sebrae, eu gostaria de fazer uma pequena analogia. O que vocês fazem com estes projetos são precisamente parte de um processo de polinização, de polinização para gerar melhores consciências, consciências dentro da academia, dentro dos produtores e dentro da sociedade, não somente sociedade rural, mas também sociedade urbana. Então, eu quisiera parabenizar e dizer vamos lá em frente com esse processo de polinização. Obrigado. Obrigado a você. Eu gostaria de chamar agora o Diego Arias. O Diego é um velho parceiro nosso porque morou quatro anos em Brasília e era o representante da Agricultura do Banco Mundial. Hoje está em Washington e ele é o gerente para a África. Mas como o nosso projeto remete à agricultura tropical como um todo, ele continua sendo um parceiro direto. E agradeço muito a presença dele. Gostaria que ele comentasse quais áreas ele achou mais importantes aqui. Diego? Diego, está nos ouvindo? então, eu vou atrás dele aqui, mas o nosso Gabriel de Gado não está, não é? Ele teve que sair, ele participou até 11h30, mas ele tinha outro compromisso, mas eu posso estar tecendo algumas palavras. Por favor, Cristian, Cristian é o diretor técnico do ICA Brasil. Muito obrigado, Bom, primeiramente gostaríamos de agradecer esse convite por participar aqui com vocês, meus cumprimentos a todos os colegas que hoje participam na disseminação desse projeto tão importante para o Brasil, que é o projeto Biomas. Bom, para nós do ICA é uma honra trabalhar nesse país que é uma potência agrícola, e uma potência na biodiversidade, que no caso é o Brasil. Bom, é um desafio gigante, mas as oportunidades acompanham essa grandeza também. Nós do ICA reconhecemos a importância das Américas para a manutenção desse ecossistema do planeta. O nosso continente ele contempla a metade da biodiversidade global, sendo que 20% disso está no Brasil. E assim sendo, o continente americano passa a assumir um papel fundamental para a sustentabilidade ambiental, para o enfrentamento dessa mudança climática que ela só tende a piorar no tempo. Agradeço as palavras do Rafael Savala, sejamos esses polinizadores para manter esse objetivo. também agradeço as falas que antecederam, muito interessante. E nesse sentido, nós acreditamos que a bioeconomia é uma necessidade. Devemos associar a biodiversidade com o desenvolvimento econômico, tecnológico, científico, para a gente criar esses sistemas produtivos de forma inovadora, sustentável e competitivos ao mesmo tempo. E é precisamente isso que nós vemos que o projeto Biomas promove em todas as suas esferas. Por isso que vemos ser um projeto com um papel de destaque na transição para uma agricultura alinhada com o meio ambiente, essa ciência e essa tecnologia. Nós, desde já, igual que a FAO, nos colocamos à disposição para contribuir no que for necessário para as iniciativas desse projeto. Muito obrigado a todos e ficamos à disposição. Obrigado, Cristian. Professor Doval, professor Doval é um dos principais formuladores do projeto. Ele trouxe uma síntese que foi preciosa, que é a produção de um cenário de impacto mínimo para produzir alimentos com impacto mínimo sobre a agricultura. isso, na verdade, no fundo é o core do que a gente faz. Professor Doval, por favor, dois minutos. vocês estão enxergando a minha tela? Sim. Eu preparei aqui algo rápido apenas para mencionar o trabalho que está começando lá em Rio Verde, e que nós já fizemos isso no Estado Rio Grande do Sul e no Estado de São Paulo. Então, eu vou mostrar aqui apenas um exemplo para ser mais didático. Então, caracterização da sustentabilidade no meio rural. Basicamente, são três objetivos. Fazer, responder como a sustentabilidade no meio rural pode ser caracterizada, propor uma metodologia para tal e, ao mesmo tempo, a gente fazer esse exercício nos 645 municípios do Estado de São Paulo, utilizando a análise territorial. Então, basicamente, a gente está falando aqui nesse slide sobre desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, colocando aqui os fatores sociais, econômicos e ambientais. E aqui, no modelo, vocês vão ver a contemplação dos eixos econômico, social e ambiental. Então, observem a demanda e os fatos. Seremos 9,7 bilhões de pessoas em 2050, 4 bilhões de cabeças de grado, mais 50% da demanda dos alimentos, ração e combustível, onde é previsto que o Brasil atenda 40% desse aumento de demanda. Também, em 2050, dois terços da população mundial viverá em regiões urbanas e mais 70% do consumo de carne em países envolvidos. Por outro lado, a gente tem o problema de erosão, 100 bilhões de denominados de terra arábia perdidos ao ano. A gente tem o aspecto de árvores e terras arábeis, que são recursos cada vez mais limitados. 17% da safra global perdida por mudanças climáticas e aí, no que diz respeito à biodiversidade, 25% de redução em 35 anos. Bem, então, visto isso, mais agora aplicado ao Estado de São Paulo, a gente colocou as principais explorações e a importância da agricultura para o Estado. E aqui, o modelo em si, então, nós temos aí o que vai ser feito lá com a Marion, e o Rodrigo está aí nos representando, o índice de desenvolvimento econômico, o índice de desenvolvimento social e o índice de desenvolvimento ambiental. Então, para o econômico, bem simples, vamos levar em consideração o valor acrescentado bruto agropecuário, a renda per capita médio, e aí calcula esse índice de desenvolvimento econômico. A expectativa de vida e escolaridade para o social e o passivo relativo de área de preservação permanente, bem como de reserva legal, bem como o nível de comprometimento hídrico, no caso do índice de desenvolvimento ambiental. E aí, a gente tira a média geométrica entre os três, tal como fácil o IDH. Então, o índice IDRS seria o IDH da sustentabilidade no meio rural. Então, aqui o exemplo do resultado já, índice de desenvolvimento rural econômico, levando em consideração o valor acrescentado bruto agropecuário e a renda média ajustada, para os 645 municípios do estado de São Paulo. O mesmo foi feito no que diz respeito ao índice de desenvolvimento rural social, levando em consideração a expectativa de vida e a escolaridade, que observe aí, para os 645 municípios do estado. Bem como, agora, levando em consideração o passivo ambiental em termos de APP, reserva legal, e o comprometimento de desenvolvimento hídrico, foi calculado o que nós estamos chamando de índice de desenvolvimento rural ambiental. Tira a média geométrica desses três índices, nós temos aqui o índice de desenvolvimento rural sustentável para os 645 municípios. Então, como consideração final, coloco aqui, né, o resumo dos resultados e aqui o aspecto estatístico, né, aonde nós classificamos esses 645 municípios nas classes A, B, C e D, né, dividido aí por quatro quartis. Então, esse é apenas um exemplo, né, para a gente ser mais objetivo, né, do que faremos juntamente lá com o Instituto Federal Moiano e com a Mariô, que aí está presente. Obrigado, devolvo a palavra para o nosso chairperson aí, o Fernando Barros. Obrigado pelo tempo, Fernando. Muito obrigado ao senhor, professor, chamo a atenção como essa ferramenta dialoga com o que o professor Rafael Zavala coloca, a necessidade de o Brasil alterar a imagem e reputação do setor do exterior. Sem instrumento de aferição, a gente não vai conseguir fazer isso. Daqui a pouco eu vou apresentar o projeto de comunicação que vai nesse sentido também, mas eu peço ao César Rissetti, que representa o Carlos Mendes, falar sobre o importantíssimo papel que o Sebrae está desempenhando nesse projeto. Bom dia, bom dia, que bom estar aqui com vocês, Nis Paulinelli, Fernando, estou vendo o Marion aqui, o professor Durval, o Sebrae, o nosso presidente Carlos Mendes ainda vai tentar conectar, o Fernando está com uma dificuldade, mas ele ainda está vendo para estar aqui com a gente, mas ele está acompanhando e pedindo a todo momento como está, como está ocorrendo a reunião. Então, o Sebrae, desde o início, Fernando, que a gente tomou conhecimento do trabalho que o Instituto Fórum do Futuro estava fazendo, a gente percebeu o quanto, quão relevante era a conexão de levar os pequenos produtores à ciência que é produzida, que é discutida dentro do Fórum do Futuro e fazer essa conexão que tanto se fala da ciência com a sociedade, no nosso caso, por meio dos pequenos produtores que compõem a cadeia de valor do agronegócio. Sendo assim, nós mobilizamos desde o início dentro dos polos demonstrativos que estão ocorrendo os técnicos e os Sebraes dentro do sistema Sebrae, estava há pouco o Samuel aqui com a gente lá de Rondônia, exatamente em um dos polos que está sendo colocado para trabalhar na região da Amazônia. Assim, o Cerrado e como colocou o professor, o nosso pesquisador da Embrapa, lá no Ceará, com a Embrapa da Ceará e o Sebrae do Estado do Ceará para levar essas tecnologias para os produtores. Então, a gente tem muito isso historicamente, de levar e transformar a ciência e a tecnologia numa linguagem que seja aplicável ao pequeno negócio, ao pequeno produtor, inclusive com já experiências de produtos e projetos em que isso ocorreu e que é outro mundo quando esse proprietário ele toma conhecimento de todo o conhecimento que é gerado a partir da ciência e no caso aqui a partir do fórum do futuro. Então, já temos alguns projetos exitosos e a gente tem a total certeza e confiança de que o futuro está nessa conexão das entidades trabalhar junto conectar as agendas cada um tendo um determinado papel nesse processo e conectar a base de conhecimento à produção mercado e produção. Então, a gente está muito feliz de estar junto com vocês nesses polos demonstrativos e agradecer novamente ao ministro do ministro Paulinelli todo o empenho que a gente tem e a dedicação que tem ao projeto do Fórum do Futuro para transformar a sociedade brasileira. Obrigado, César. O SEBRAE é a chave que abre a porta do conhecimento para a realidade. Como se uma outra pessoa está fazendo na Amazônia. A gente só chega na ponta através do SEBRAE. Não adianta ficar dentro da caixinha do conhecimento. Valda, por favor, coloca a minha apresentação. São pouquíssimas idades, mas vocês entenderiam o projeto de comunicação que eu acho que dialoga com todos aqui. Por favor, Valda. São Reino. Está entrando. Bom, os desafios projetados pela imagem do Brasil são, todos sabem, gigantescos. como é que a gente pode dar o salto? Então, o que vocês traduzem em todas essas falas? A capacidade da ciência e da agricultura do local serem fontes de soluções globais para atender as demandas de água, energia e alimentos que vão crescer até 2050. A nossa aposta é não trabalhar em informação. Informação é o que vocês fazem há 50 anos e não dá certo. dá certo dentro do mundo agro, do mundo científico. Vocês trocam informação. Agora, a informação é muito complexa, ela não vai lá para a sociedade. Ela tem que vazar e por outros símbolos, por outros canais. Por isso que a gente trabalha com advocacy, que é a defesa de uma causa. A causa é o produto final do trabalho de vocês. Mais alimentos, alimentos mais saudáveis, com menos emissão de carbono. Na verdade, a proposta aqui legitima a causa e tenta produzir sentido fora do bem de vocês. Não adianta você ter uma bela ideia no campo acadêmico se ela não faz sentido para quem está no centro urbano. E nós temos uma ferramenta de credibilidade fantástica que é a ciência. Juntando esses três parâmetros, pode passar, por favor? a gente chega a um foco no Vale da Morte, que é onde opera principalmente esse esforço do Fórum. Existem várias outras questões de desenvolvimento, políticas, econômicas, planejamento, que a gente, como não é governo nem se propõe a ser, não consegue atuar. Mas, na visão do Estado, aproximar ciência de sociedade é um aspecto fundamental. Então, crescimento de dados complexos é exponencial. Cada dia vocês produzem mais dados e esses dados são traduzidos numa linguagem acessível para formadores de opinião. E isso, no nosso campo, nós não temos recursos para falar para todo o Brasil. Mas formadores de opinião a gente tem. E 92% deles estão fora de onde vocês gravitam. eles não conseguem, inclusive eu, eu não sou acadêmico, não entendo os projetos que vocês fazem no seu detalhe técnico. Mas eu sou capaz de entender o significado do que eu trabalho com vocês. E é importante que o Brasil entenda e, principalmente, o mundo externo entenda também. Nós só foram a bolha do ministro Paulinelli é super reconhecido dentro da bolha do água e da ciência. Fora dela, nós somos traços. temos que reconhecer isso para começar um caminho novo na comunicação. Pode passar para o outro. Então, sem jovem a gente não vai a lugar nenhum. Os jovens são as ferramentas de transformação e donos da construção do futuro. Sem eles a gente não consegue. Por isso que o projeto se chama Fazer Sentido. Nós precisamos fazer sentido para um jovem de 30 anos que está no Leblon tomando um chope e os amigos dele são um jornalista ou um médico e um engenheiro. Esses caras olham para a agricultura e vocês não têm ideia de dificuldade que eu tenho de trazer pessoas jovens capacitadas para discutir conosco pelo tamanho do preconceito contra a agricultura. Isso é um absurdo. Vocês representam o que é de mais digno no Brasil, de mais republicano, de mais brilhante e são percebidos pela forma geral como a agricultura é entendida no meio urbano. Então, vocês também são aqueles que podem entregar respostas. Nós tivemos essa semana passada a Greta fazendo acusações com relação ao agro brasileiro e sem entrar no médio das agroacerações o que a gente pode dizer é o seguinte, vocês juntos, além de responderem a cada acusação naquela com o trabalho de vocês, vocês apontam para respostas. Do Braulio a Silver da informática, todos vocês caminham para entregas e respostas para esses anseios que estão dentro do Siqueira que estão saindo da reunião. É uma pena, é um abraço, Siqueira, tudo de bom. E por isso que o projeto desenvolvimento é de base científica, porque ele é a referência que nos torna credíveis lá fora. Peraí, pode passar. Então, a informação não transforma. A informação ajuda a compreensão acadêmica dos gestores de como funciona o processo. Mas, como as pessoas não têm capacidade de gerir informação cada vez maior e mais complexa, e essa informação concorre com fake news, você precisa fazer sentido. Essas transformações ocorrem no ambiente cultural. É lá no comportamento das pessoas em São Paulo, no Rio, que a gente vai mudar as coisas. Não é no ambiente técnico, acadêmico, e muito menos nessa sala aqui. Os jovens não podem ser tratados como adversários. ou eles são clientes com demandas bem claras, eles querem um alimento mais saudável, mais sustentável, mais conveniente, vão comprar de forma individual as suas demandas na rede. Ou eles são parceiros da mesma construção do futuro. Sem os jovens, o nosso discurso morre dentro dessa sala e não passa por sociedade. É basicamente isso. Eu peço que o Ebaldo faça o encerramento antes do ministro Florento, por favor. Bom, inicialmente, então, agradecer a presença de todos e dizer da satisfação de encontrar aqui grandes amigos que a gente não se vê há algum tempo, né, Silvia? E também outros mais que nós estamos aí há muito tempo sem se ver por conta dessa pandemia que, se Deus quiser, vai acabar muito em breve e a gente vai poder se reunir novamente presencialmente. Não é isso, Braut? Bom, mas o Fernando nessa explanação que ele fez agora, ele resumiu tudo de bom que a gente é no nosso fórum, né? Nós temos uma preocupação muito grande com essa questão das bolhas, né? Nós estamos na bolha da ciência, como ele diz, na bolha do agro e precisamos nos encontrar para que realmente a agricultura brasileira e especialmente o agro se torne um projeto do país, um projeto de cada brasileiro, o que definitivamente não é. e é o que está segurando a barra, como a gente está vendo, né? Mas o importante aqui nesse momento é que a gente reuniu tantos aqui de vocês e instituições muito importantes para todos nós e vocês também, pessoas extremamente importantes nesse conjunto, né? Que representa o fórum, é dizer que nessa sociedade organizada em rede, né? Ninguém faz mais nada sozinho, né? Nós temos uma gama de desafios que são novos, não são resolvidos através de ideias e ações do passado, o passado foi bom, tudo bem, mas não nos traz nenhuma solução para as questões presentes. então, a colaboração é realmente o forte, é a tônica em que isso pauta o Fórum do Futuro sob a liderança do Alisson Paulinello que tem essa visibilidade fantástica no Brasil e que a gente precisa impulsionar, né? Impulsionar dentro desse aspecto da ciência colaborativa, a ciência que traz resultado, a ciência que, eu estou aqui no CNPq, a nossa luta é essa, não podemos esquecer nunca a ciência básica, nunca podemos abrir mão do desenvolvimento de novos conhecimentos, né? Isso é básico e o CNPq é a casa do pensador, principalmente aquele que desenvolve conhecimento, mas nós temos que linkar esses novos conhecimentos as práticas e influenciar na nossa produção sustentável, cada dia mais sustentável, não só no agro, mas em todas as nossas atividades e fazer com que a sociedade entenda isso, né? Não só a sociedade como um todo, mas particularmente aquela comunidade do próprio agro, que muitas vezes pelo sucesso que estão tendo, se esquecem de olhar algumas questões paralelas, como essa, por exemplo, do ganho em sustentabilidade. Está melhorando, a gente tem uma ciência robusta no Brasil, ela está cada dia mais próxima do desenvolvimento, porque não era, está cada dia mais suportando o desenvolvimento e esse desenvolvimento também começa dentro do próprio agro também, a vislumbrar novas necessidades, porque nós não vamos continuar plantando milho e soja ad eternum, isso não existe, isso é um período de tempo que depois desse período nós temos outras possibilidades de produção de alimentos. A questão dos alimentos estão mudando, está mudando sensivelmente em todo o mundo e a gente tem que acompanhar esse, salto para o novo, esse salto para o futuro, futuro que já é amanhã, a gente já está no futuro. Então, esse salto da agricultura, da produção sustentável, a gente fica muito feliz que o ministro Alisson Paulinelli, que criou, que contribuiu definitivamente para a criação da agricultura tropical sustentável, que ele agora está se dedicando também com a sua força, com a sua concepção, com a sua... muito da sua humildade de tratar as coisas com generosidade, mas com muita influência para que a gente realmente possa fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje. a ciência mostrando os seus conhecimentos, as suas saídas e a gente procurando no fórum aqui ligar essa ciência, essa produção de conhecimento às necessidades, aos desafios do dia a dia do nosso país e globalmente também, influenciando em todo o trópico. Essa é a nossa proposta. então agradecer e com essas palavras eu encerro aqui a minha participação. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos vocês. Obrigadíssimo, Evaldo. Evaldo, o nosso coordenador científico e mentor nessa área que, na verdade, introduziu o conceito de rede nesse formato contemporâneo no processo. Agora o nosso Diego Arias está presente e vou pedir para ele falar antes do ministro. Por favor, Diego. Obrigado, Fernando. Desculpem que minha conexão não é muito boa. Então, não tenho a minha câmera colocada. Fala um pouquinho mais alto, Diego. Está movendo bem, Fernando? Fala um pouquinho mais alto, tá? Ok. Falava que a minha conexão não é muito boa. Então, não coloco a câmera. Mas, obrigado. Muito interessante o que os colegas falaram. A minha intervenção vai ser sobre um pouco como o Banco Mundial está enxergando essa transformação necessária dos sistemas agroalimentares no nível global e um pouco a importância do Brasil desse tipo de iniciativas para um pouco liderar essa transformação global. No Banco Mundial, hoje, estamos pensando em três tipos de transformações necessárias. Uma que é uma transformação vinculada a ter um planeta saudável, principalmente mudança climática, mas também temas de biodiversidade que estão sendo impactados hoje, que são urgentes que esse projeto da iniciativa que está sendo apresentada é chave. Mas, também, o segundo pilar tem a ver com pessoas saudáveis. Então, não só o impacto no meio ambiente, que é o primeiro pilar, mas o impacto em pessoas e na saúde das pessoas, principalmente em nutrição, mas tem outros impactos na saúde das pessoas que tem a ver hoje com esta pandemia, a ligação entre agricultura e saúde humana é chave. E o terceiro é uma agenda que já o Brasil tem demonstrado um pouco como essa transformação é possível, que é um pouco a saúde econômica que a agricultura traz para as economias de países, especialmente em desenvolvimento, onde você tem esse impacto em melhora da pobreza, da renda, das famílias, emprego e na competitividade do setor. Então, esses são os três pilares e acho que a iniciativa que o Brasil e que vocês estão agora liderando pode, efetivamente, ajudar na transformação dessas três áreas que o Banco Mundial tem como estratégia global e a ideia seria também ouvir como é que vocês veem o Banco Mundial além do financiamento de qual pode ser essa diferença a ser feita. nós lideramos as discussões no CGIAR, no Conselho de Tudo que Tem com Pesquisa Agrícola a nível mundial, nós estamos em vários fóruns e fazer, passar a mensagem e também mostrar o que o Brasil pode fazer para o mundo é chave para nós. Então, fico por aqui, Fernando, e também gostaria de ouvir também outras opiniões sobre como vocês veem que o Banco pode se posicionar e se, sobretudo, com uma conversa com a ministra vai me ajudar. Obrigado. A gente que agradece imensamente, Diego. Na minha parte, eu acho que o ministro vai poder aprofundar um pouco, mas eu diria que essa construção de visão tem que ser comum. cada projeto de interesse de vocês, a gente tem que sentar e desenvolver do conceito à execução uma maneira só de trabalhar conforme o cardápio que a gente está apresentando, que atende a todos os pontos que você colocou aqui e conforme a revisão do banco. Quanto mais banco dentro do projeto, melhor. Agora, antes de novamente passar para o ministro e para o Nelly, o Paulo Melo está aí ainda, o Paulo Melo representa o Água do Nordeste, que é uma possibilidade imediata de nós escalarmos a criação de quatro polos na Caatinga. Esperança muito grande porque, desde o momento, Paulo e Adriana, que é a diretora de Água do Nordeste do Mapa, se afeiçoaram à nossa visão e querem trabalhar juntos. Paulo, por favor. Obrigado, Fernando. bem rapidamente a salvação a todos os colegas. Tive aqui a grande oportunidade de ver alguns amigos. O César está aqui ainda na minha câmera, César. Um abraço. E, de fato, o Água do Nordeste tem bastante de casamento e de convergência com a ideia de polos, com a ideia de projetos vitrines, é com isso que a gente trabalha, especialmente na inclusão produtiva, no trabalho de incluir os pequenos produtores, agricultores familiares em cadeias produtivas que sejam sustentáveis, que sejam autônomas, com todas as implicações que isso quer dizer no dia de hoje, em relação ao meio ambiente, a preservação dos recursos naturais. no Nordeste, em alguns polos, a gente já tem processo de desertificação iniciando que a gente precisa fazer, retroceder, e aí, com o apoio de todos, de bastante tecnologia, de fusão de tecnologia, essa é a nossa ideia. Obrigado, Fernando. Muito bem. Ministro, por favor. Obrigado imensamente, Paulo. As ordens, Fernando. Bom, eu tenho, naturalmente, que agradecer a participação de todos e quero também confessar que a cada dia que eu acompanho o trabalho, as ideias e, principalmente, as posições de companheiros que estão, que estamos unidos, eu tenho, em primeiro lugar, aprendido mais. Em segundo lugar, cada dia tenho mais confiança de que nós estamos no caminho certo. o Brasil criou, nesses últimos 40, 50 anos, uma nova agricultura tropical e eu acredito nela. Acho que ela veio para resolver muitos dos problemas que a humanidade estava enfrentando. Tenho absoluta certeza que ela é compatível com o desejo do homem de ter cada dia alimentos mais saudáveis, mais nutritivos, que lhe dê saudabilidade para que ele não se contamine, nem tampouco perca a sua capacidade de trabalho e produção por deficiência ou excesso de alimentos. Estou convencido que as zonas tropicais deram uma lição de que é possível recuperar biomas já degradados. O caso brasileiro do Cerrado é típico. Nós escolhemos o Cerrado como fonte de grande parte e origem da nossa produção porque vimos há tantos anos atrás que ele era possível de ser recuperado. Se somos capazes de recuperar um bioma degradado há mais de 500 mil anos, por que não seremos capazes de recompor especialmente os sistemas biológicos que estão em degradação? É uma questão de decisão do homem. Eu espero que essa contribuição nossa não fique só na alimentação, que ela possa voltar também para colaborar com a recomposição da bio ecologia que o mundo já perdeu em tantos de seus importantes pontos. Acredito firmemente de que a ciência tem de estar à frente disso tudo. Se ela esteve até agora à frente na recuperação, no uso e na colocação das nossas áreas de cerrado como as mais produtivas e competitivas que o mundo tem, eu entendo perfeitamente que esta ciência pode colaborar para ainda estirparmos diferenças dolorosas no campo social, no campo econômico e de gestão. espero que este grupo entenda que nós estamos confiando que a evolução do homem parte para que ele tenha a cada dia um significado maior na evolução desta sociedade. que ele não espere só de governo as iniciativas, que ele possa, usando os meios que já dispõem, colaborar efetivamente para mudanças profundas que o mundo está a exigir. não é possível que o mundo de hoje viva ainda com tantas disparidades sociais e econômicas que estamos vivendo. E é sintomático que as principais diferenças sociais e econômicas que nós sentimos está na incapacidade de algumas regiões tropicais de alimentar as suas populações, criar renda, saúde para que eles tenham melhores condições de vida. Entendo que esta é uma tarefa que todos temos de abraçar. o pacto internacional que nós defendemos significa que estamos sentindo uma disparidade muito grande entre o mundo chamado desenvolvido, industrializado e economicamente forte do mundo que ainda sofre a miséria, a fome, a deseducação que para mim são fundamentais. Tenho comigo que o Brasil tem responsabilidade hoje pelo avanço que fez na solução de um dos mais graves problemas da humanidade que é a alimentação, de colaborar mais efetivamente. agora não colaboraremos se não resolvermos os nossos problemas e diferenças internas que ainda são grandes e precisam ser corrigidas. Acredito, sim, que se transpusermos o vale da morte, esta solução aparecerá com muito maior eficiência do que esperarmos soluções governamentais. Agradeço a dedicação, o trabalho voluntário que os senhores estão tendo. Estamos preocupados, sim, em buscar recursos governamentais e instituições internacionais como os nossos bancos, como também de governos que compreendam no trabalho que estamos propondo a seriedade que queremos que ele tenha. espero, portanto, que esta colaboração continue. Ela é feita, naturalmente, de fé, entusiasmo e determinação para tentar realizar aquilo que entendemos ser necessário. Agradeço a todas as instituições que participam, algumas até agora mais intensamente, mas espero, sim, que o entendimento existente entre os homens nos leve à colaboração de todos. Este é um projeto colaborativo, mas tem um significado muito especial. o Brasil não quer guardar para si exclusivamente o que criou. Ao contrário, proponha que esta seja uma arma eficiente para manter a paz no mundo, evitar os deslocamentos e as correntes migratórias que aumentam dia a dia e dê possibilidade aos homens de viverem em paz, com renda, saúde, educação e alegria nas próprias regiões onde vivem. Meus amigos, agradeço a todos que têm me ajudado, que têm me ensinado. Esta é a ferramenta para mim mais valiosa. Aprendo dia a dia com os senhores. Vamos juntos. Vinícius, extremamente grato a sua liderança que mantém a gente confiante e unidos. Pode vir ser operacional? A gente vai, eu, o Siqueira e o Pedro Abel, nós vamos entrar em contato com cada um dos potenciais patrocinadores dos projetos. A ideia é o seguinte, nós temos um cardápio de oportunidades. Cada instituição, a FAO, o Banco Mundial, o IICA, o Árvon Nordeste, vai olhar para o cardápio e perceber aquilo que é mais alinhado à sua visão, à sua missão e escolher onde é que a gente pode começar a conversa. Mas a ideia é que essa construção seja colaborativa. Nós não queremos levar um pacote pronto para o Banco Mundial. Nós queremos que o Banco Mundial acentue essa entrega conforme a sua visão estratégica que é absolutamente similar à nossa, como vocês ouviram do Diego e como a gente tem ouvido da FAO e do IICA nas conversas que temos tido ao longo do tempo. Então, eu espero só uma coisa que a gente consiga alguma formalização este ano ainda para a gente poder cravar a criação dos três polos iniciais, Caatinga, Rio Verde e Amazônia e começarmos o ano que vem com a nova etapa que eu tenho certeza será muito auspiciosa. Muito obrigado a todos vocês e nós vamos entrar em contato. Tá bom? Todos vocês já receberam no e-mail os projetos e os vídeos. Obrigado. Um abraço. Sim. Tchau.